Hoje eu vou explicar aqui como recuperar a conta do Google com verificação em duas etapas ativadas em 2023. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui o Souza do canal Tutor Souza. Sejam bem-vindos ao canal. Sem muita enrolação, vamos sobre o vídeo. Você tem que fazer um cadastro no Gov.br ou baixar o aplicativo. Depois de você fazer esse cadastro, a sua conta vai ser nível bronze. Então você tem que aumentar o nível de bronze para prata ou ouro. Só assim você consegue fazer a reclamação. Tem o vídeo aqui no canal, vou deixar o link aqui na descrição, vou deixar nos cards e no primeiro comentário também. Você vai colocar o seu CPF aqui, clique em continuar, coloca a sua senha, clique em entrar. E aqui onde tem buscar serviço, você vai dar um clique em cima e vai digitar Consumidor Gov e clica aqui para buscar. E esse primeiro resultado é o que vai interessar para a gente reclamar contra serviço ou produto de empresas privadas-consumidor.gov.br. Dá um clique em cima. E aqui você clica em iniciar. Aqui você vai clicar nos três pontinhos, cálculo superior à direita. Vai passar para computador e volta ao meu aqui, ativando aqui essa caixinha. Clica aqui em cima em entrar. E aqui vocês podem ver que eu não tenho nenhuma reclamação, certo? Quando tem reclamação, vai gerar um protocolo aqui. Você vai clicar aqui, nova reclamação. E aqui você vai pôr o nome da empresa. Aqui está sugerindo cadastrar reclamação, nome da empresa. Então aqui você vai colocar Gov, surgiu aqui já na pesquisa. Você clica aqui e aqui vai aparecer procurou a empresa para solucionar o problema. Então você vai marcar aqui, sim. Nesse campo aqui, informe como foi o seu contato com a empresa. Indique o número de protocolo. Caso possua esse número de protocolo, não é necessário. Simplesmente você vai digitar aqui nesse campo. Aqui bem assim, ó. Tentei falar com o suporte do Google, mas não consegui. E aqui em como comprou barra contrator. Você dá um clique aqui nessa setinha no cantinho aqui, ó. E você pode optar por internet. Clica aqui. Aqui em área, você vem aqui também nessa setinha e coloca demais serviços. Em assunto, mais uma vez aqui, ó, na setinha. Serviços na internet. É a única opção que tem, né? Você clica aqui. Em problema, mesma coisa. Dá um clique em cima. Você vai descer aqui até quase próximo ao final. Você vai clicar aqui. Dificuldade para alterar barra ativar serviço. Você marca essa opção. Esse campo aqui, ó. Código do assinante barra login. Você deixa em brato. Lê toda essa descrição aqui que é muito importante. Que tem algumas dicas. E aí você vai fazer um relato aqui de como você perdeu o acesso à sua conta. No meu caso, eu coloquei de exemplo aqui. Perdi meu celular que tinha todas as informações da conta. E quando tentei fazer login, não consegui. Pois já não lembrava mais a senha. Coloquei desse jeito. Mas vocês coloquem da forma de vocês. É só para vocês terem uma ideia. Cabe aqui, no máximo, 2.871 caracteres. Coloque de acordo com o que aconteceu com a conta de vocês. Já nesse campo aqui abaixo, é o mais importante que eu acho. Você vai falar tudo o que você sabe sobre a sua conta e se sabe. Quanto mais informações forem inseridas aqui, aumentam as chances de conseguir recuperar sua conta do Google. A mesma orientação da descrição anterior. Não faça de acordo com o que eu estou fazendo aqui. É só para vocês terem uma noção. Sei uma senha antiga. Lembro a conta que quero recuperar. Lembro o e-mail de recuperação e número de telefone cadastrado nessa conta. Sei a data de criação da conta. Tinha a verificação de segurança ativada. E sei a data que ativei. Me conectava sempre pelos mesmos dispositivos e de Wi-Fi. E pelo mesmo navegador. Também sei o modelo de celular que eu usava. Agora eu vou dar a dica para vocês. Ver se vocês encontram aí a data de criação da conta e a verificação de segurança ativada. Caso vocês tenham ativado e a data. Cada conta que você tem aí, você vai entrar aqui. O Gmail, está vendo? Clica aqui. Você vai digitar a verificação de segurança ativada. Clica aqui. E aqui vai exibir vários resultados. Se nessa conta exibir alguma coisa para você, você vai dar um clique em cima. Porque aqui, pode ver aqui, verificação em duas etapas ativada. Volta aqui em cima e aqui você vê a data que foi ativada essa verificação. Já para você descobrir a data de criação da sua conta, você vai digitar na caixa de entrada, no campo de pesquisa, bem assim. From 2.mei-noreplay.com Você clica aqui, aí você vai procurar uma opção igual essa aqui, que tem Anders e seu Gmail, no caso está em inglês. E logo à frente tem o nome do e-mail. Então aqui foi a data que você criou a sua conta. Só dá um clique em cima. Aqui está exibindo a data que você criou a conta. E lembrando também, você não pode colocar senha, número de banco, nada, nenhuma informação pessoal. Porque fica visível para outras pessoas, ok? Após fazer tudo isso, você vai clicar aqui em avançar. E depois aqui em confirmar. Que você pode ver aqui que foi gerado o protocolo. Então a sua reclamação foi efetuada. Agora é só você aguardar o contato do Google. O primeiro contato é do site. Esse aí você não se incomoda muito não, nem precisa responder. Agora o segundo contato já é do Google. E para você ter acesso às suas reclamações, você vai clicar no protocolo. Depois vai gerar aqui, ó, detalhes. Está vendo? Detalhes anexos. Aqui a imagem fica distorcida, né? Detalhes anexos. Você vai clicar aqui. E aqui do lado, está vendo o Google? Vai ser quando o Google entrar em contato. Então vai ser por aqui que você vai acompanhar ou pelo e-mail. Então você clica aqui em detalhes. Mensagem que você vai receber do Google vai ser essa aqui, ó. Recebemos sua reclamação. Para que a sua conta possa ser recuperada, você deve seguir os seguintes passos. Primeiro, entre no seguinte site. Aí você vai entrar nesse site aqui, ó. Você vai copiar e colar no navegador. E aqui eles estão explicando. Insira o e-mail a ser recuperado e clique em próximo. Não preencha sua senha, mesmo que se lembre dela. Nem qualquer outra verificação que for oferecida. Clique sempre em tentar de outro jeito ou algo parecido. Até que o formulário te peça um e-mail para contato. Preencha um e-mail de contato e clique em próximo. Esse e-mail é qualquer um que você tenha hoje para que possamos entrar em contato. Só lembrando, pessoal. O e-mail é esse do cadastro que você fez no site aí. O consumidor volume. Você vai receber um código nesse e-mail de contato. Insira o código e clica em próximo. Então, eu vou demonstrar para vocês aqui. Você vai colar exatamente esse link no seu navegador aqui, ó. E vai clicar em cima para buscar. E aí você vai inserir o seu e-mail aqui e vai clicar em próximo. O e-mail já está inserido aqui em cima, né? Então, aqui está pedindo para digitar a senha. Então, a gente vai voltar aqui para você ver um detalhe aqui. Lembra que a gente viu lá naquele texto que é esse aqui, ó. Não preencha a sua senha, mesmo que se lembre dela. Nem qualquer outra verificação que for oferecida. Clique sempre em tentar de outro jeito. Então, é isso. Você vai clicar aqui em tentar de outro jeito. Clica aqui embaixo em não estou com o meu smartphone. Já nessa janela aqui, está pedindo para informar um e-mail para eles entrarem em contato. Pode ver aqui, ó. Informe o endereço de e-mail para podermos entrar em contato com você posteriormente. Então, eu já inseri aqui o e-mail, que é esse aí do cadastro. O e-mail atual que você tem acesso, eu vou estar falando lá no texto. Aí você clica aqui em próximo. E aqui aparece um e-mail com o código de verificação. Acaba de ser enviado para. Aí aparece o e-mail que eu inseri. Então, nós vamos pegar o código lá nesse e-mail. E é aquele e-mail, né, que você fez o cadastro. E você volta nessa janela para estar inserindo o código. Testando aqui no e-mail, você pega o código. Então, você vai selecionar esse código. Vai copiar. Já colhei o código aqui. Vou clicar em próximo. E nessa janela vai aparecer isso aqui, ó. Não foi possível fazer login. Mas está tudo certo. Eu vou mostrar para vocês aqui no PDF. Está escrito. Pode ver aqui, ó. Talvez você receba um aviso. Não foi possível conferir que a conta pertence a você. Não se preocupe. Ainda é possível recuperar a conta. Então, como vocês viram, isso aqui é perfeitamente normal. E nesse mesmo PDF, você vai responder essas perguntas aqui. Item 1. Você preencheu o formulário do link que enviamos. Você dá um clique aqui após a interrogação. E clique em Enter. Abaixo, você coloca um R de resposta. Você coloca sim. Que no caso é aquele link que você colocou no navegador, ok? Aí, nessa próxima pergunta, a mesma coisa. Qual o e-mail vai ser recuperado? Então, você vai colocar o e-mail que você quer recuperar. Dá um clique após a interrogação. Enter. Embaixo, coloca R de resposta. Dois pontos. E coloca qual o e-mail é esse. Aqui nessa terceira pergunta. Qual foi o e-mail de contato fornecido no formulário? Cria o e-mail que você fez o cadastro. Coloca um R aqui embaixo de resposta. Dois pontos. Coloca o e-mail aí. Após responder a todas essas perguntas, você seleciona tudo. Copia. Volta nessa página que está as suas reclamações. E você desce aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. E clica bem aqui, ó. Diragir com o fornecedor. Vai abrir esse campo aqui, ó. Seria complemento. Você vai colar aqui. E vai clicar aqui em confirmar. E agora é só você aguardar um segundo contato do Google. Que já é pra você redefinir a sua senha e recuperar a sua conta. Caso você não tenha entendido esse vídeo. Vou deixar um outro vídeo aqui semelhante. Se você quiser apoiar o canal. Faça a sua contribuição clicando no botão valeu. Se o vídeo ajudou você. Deixe like, inscreva-se se não for inscrito. Ative também o sininho de notificações. Para estar recebendo sempre os novos vídeos. E até o próximo vídeo. Fui, valeu.